E aí pessoal, boa tarde né, mais de volta, mais um vídeo, estou aqui chegando no açude, atualizar aqui pessoal como é que está o andamento com as tilapias, os alevinhos né, depois de 3 dias que a gente trouxe para cá, vamos começar a alimentar, já notei aqui ó, já notei que eles estão me seguindo, isso aqui é eles, movimento na água, já estamos voltando a comer devagarinho, já teve a taca de gaça aí, a gente já faz algumas gaças atacando, gaça aí o passarinho que a gente chama aqui só cor, passarinho azul, como o peixe está beleza viu, mas como a gente já botou-se grande, se pegar alguns é aqueles mais pequenos, aqueles pequenininhos, também a gente passou a manhã todinha aqui trabalhando, montando uma bomba ali, para enrigar aqui o roçado, está se acabando sem água, para ficar a rama da lavoura, da batata doce, está toda murcha, está se acabando, a gente estava instalando uma bomba ali atrás, no porcinho que foi feito, nunca sabemos o que instalou, olha lá, preferi botar lá do que botar aqui, para não baixar a água do açude, então vamos alimentar né, curioso para ver se vão comer mesmo, trouxe aqui, mais ou menos um quilo de ração, em casa estava comendo mais ou menos uns 800 gramas, cada perfeição, de manhã, não caçamos o que trouxe, e agora no meu dia sou eu que vem trazer, deixa eu começar a jogar daqui pessoal, eu vou dar uma volta, eu vou alimentar até lá na frente, como eles foram soltos aqui, onde eles vêm, a gente soltou eles aqui, eles estão vindo para o canto, que eles foram soltos né, vamos ver, eu percorrei o paredão ali, como eles são muitos, muitos peixes, em torno de 6 mil, vai ter que espalhar a ração bem, para todos comerem né, só uns comerem, o turno não está certo não, vamos lá, vamos pegar esses aqui logo, olha, é isso aí, olha, agora tem que espalhar bem, porque é muito peixe, vou pegar daqui, que eu soltei os primeiros aqui, aqui já não tem mais peixe, está vendo, aos poucos, comecei a soltar aqui, primeiro tambor e fui saindo, para distribuir o açude inteiro, a cheirinha foi tudo para cá, olha, alimentando bem, açude com muita água né, marézão lá no meio, oxigênio aí tem a vontade, durante o dia, ruim a noite, ficar monitorando aqui, porque a noite, se eles começarem a sofrer, tem que entrar com o aerador, vamos, se Deus quiser, tudo der certo, se tiver com meio quilo aí, que vai, precisar de muito oxigênio, a gente entra com o aerador, e se não precisar também, a gente não, não usa não né, uma açudeira muito grande, tem um riacho lá, com cinco canos, de senha abastecendo aqui, só sei que não precisa né, tem aqui, foram todos para lá, será, deixa chegar alguns aqui, chega, se espalha né, estão comendo lá, comendo aqui, trabalhando a manhã, todo mundo lá, montando a bomba, a divulgação já ligou, até estar, vou estar com mais seis anos, parado, uma bomba grande da beleza, que a gente tinha comprado, não estava usando mais, opa, olha, o flagrante está aqui pessoal, isso aqui é passarinho, pegou o peixinho, botou para fora, e não conseguiu engolir, olha, tem lá a peixinha aqui, opa, olha, dos menores que veio, está vendo, ela, pegou, o passarinho pegou, e não conseguiu engolir, deixa aí, é o filho da mãe viu, natureza assim mesmo, vamos, vai ter mais, chegar agora, eles são de cardume, ficam separados dos outros, então pessoal, é o seguinte, eu passei, já falei, nos vídeos passados, três meses, com esse peixe em casa, isso aqui é daqueles, que vinha do lado, com 0,3 gramas, para crescer o máximo que dava, para a peca ser o mínimo possível, né, aí eu comprei logo muito peixe, comprei 6 mileiros, para a gente aí escapar com os 4 mileiros, da última safra, eu trouxe 3 mil, muito novinho, soltei pequeno demais, soltei com 2 a 3 gramas, mas a peca foi muito alta, de 3 mil, soltei em torno de 700 peixes, então dessa vez, entrei com 6 mil, e entrei com o peixe já grande, aí vamos ver, vamos ver, como é que vai dar, vou remasterar um pouco aqui, tudo limpinho aqui agora, vamos plantar aqui, uma roça de batata, abomado com tudo, ela está plantada, lá no fundo, só o ouro, tem as piabas agora, saia de piaba, dá beleza, tem aqui, lá do riacho, esse ficou mais lá mesmo, aqui para frente, é mais piaba, como eu falei, no canto que eu soltei ele, eu fico acostumado lá, vou recorrer só até aqui, acho difícil ter mais peixe aqui para baixo, pouco provável, opa, chegou o carduma ali, chegou um pouquinho ali, vou descer jogando, posso ter que ter uns carduma aí pelo meio, que não achar a ração, como eu falei pessoal, eles comem mais aqui, penso que eles foram soltos, até lá na frente eu joguei a ração, lá no final, faço tudo na verdade comendo, esperar aqui para frente, os peixes estão tudo beliscando, agora aqui, esse pega com força, se Deus quiser, esses oito, lá para o mês três, mês dois, mês três, a gente já começa mais um, e despeça, olha como lá está o meio do açúcar, tem que espalhar bem essa ração, jogar no canto só assim, uns cômodos não, está espalhando bem, está rafadado aí agora, pegar um pouquinho, quando for pesar, fazer monitoramento aí, a cada trinta dias, lá para o dia, vinte, mês que vem a gente já pesa, para ter uma noção, como está o crescimento, a gente soltou aí, como eu falei, os que vinham lá com uma grama, só tendo em torno de cinquenta grama, mais ou menos, e os de zero três, entre quinze e vinte, então a gente vai começar, a perizar tudo junto, para tirar a média junto, vai perder muito peixe, desses de zero três grama, que estão agora de quinze a vinte, vai perder bastante, por conta dos passarinhos, agora os de cinquenta grama não, não tem mais perigo não, o avião era bem savidão, bem grandão, só vamos lá até, até a bomba ali, para a gente trabalhar, até meio dia, o João Caçamba, veio na minha frente, que era para, já ligar ela, isso aqui é a água dele, ele deixou, veio que era para ligar a bomba, eu cheguei aqui, não estou vendo, nem ele, nem bomba ligada, ele também vai irrigar, a batata e a bananeira, a bananeira está verdinha, choveu recentemente, mas agora para frente, demora a chover, cobrou a bomba de palha de bananeira, a bomba fica ali, pega a água do porcinho, que ele fez, que tinha secado, mas ele fechou ali um pouco, e está até aberto ainda, mas está vindo lá um cano do riacho, despejando dentro, está aqui a bomba toca para cima, essa mangueira de 40, tem um cabo de rede, vem de lá, fica na moda, então pessoal, subi até aqui no suíte, aqui em cima, o assunto está lá no fundo, o João Caçamba estava por aqui, mas não está não, acho que foi para casa, não tem jeito dele aqui, está essa bomba lá, enroladinha, se essa bomba não, não funcionou bem, a gente testou de manhã, ela passou 6 anos de parar dessa bomba, a gente mandou o rapaz abrir, fazer limpeza nela, ligou lá, deu boa, a gente ligou aqui, ela funcionou, mas a gente achou com pouca pressão a água, a não ser se ele ligou, estava sem pressão ainda, ou fui buscar a mangueira, para espalhar a mangueira, pela bandeira, bandeira nova aqui, é toda que ele plantou, ano passado, acho que lá para o, ano que vem, acho que está aqui em 6 meses, já está botando já a caixa, está bem, bem perto de começar a safra, aí tem que meter água agora, para a chuva, tem que irrigar, então pessoal, é isso aí, vamos encerrando por aqui, o pessoal acompanha, os alevinos lá comendo, o peixe já está comendo bem, se Deus quiser, vamos botar, a gente está em setembro, lá para fevereiro, para março, a gente começar as vendas, se Deus quiser, e permitir, então, vamos mostrando aqui, o andamento da criação, e, espero que o pessoal goste desse vídeo, e até a próxima, tchau, tchau. Tchau,